Música Voltamos à Vila Belmiro, promete um bom público para o jogo. A Vila tem capacidade para 16 mil pessoas, quase 12 mil estão no campo. É o que o Santos precisa. Olha que bonito. Está em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Renato Cajá. Manda para frente. Uma arma, correria. Bateu para o gol. Boa bola e o gol. Gol. Toca para o fundo do gol e faz o torcedor vibrar. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Arthur Gomes. Usou habilidade, tocou boa bola. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi falta. Até para cartão amarelo, se o hábito for rigoroso. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi boa a bola, hein? Cruzamento para o toque de cara. Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Renato Cajá. Mais uma bola esticada. Perdeu a bola. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. Pala em jogo. Começa a segunda etapa. Vai na passe do lançamento. Luiz Felipe. Mattson. Luiz Felipe. Tenta puxar contra-ataque. Tenta partir agora. Mattson. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Chega bem de ladrão ali. Luiz Felipe. Bola esticada. Manda pra frente. Arma a correria. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Marcou a falta. Tá certo o juiz. Recebe Renato Cajá. Tira. Joga pra longe. E ganha o arremesso lateral. Tira. alteração feita. Olha pra área. Faz a bola esticada. Faz a bola esticada. Foi a bola esticada. Foi abusar ali pro jogo individual. Aplausos 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 E encarna a marcação Desviada vai para a linha de fundo Esse campeio Aplausos 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 Péssimo chute Boa arrancada Espetáculo de drible Do chute fala você Caio A jogada tinha tudo para levar Um 10 na arrancada Na forma como ele se livrou da marcação Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo E ele não conseguiu dar curva Por isso torta um gol que ele não pode perder Principalmente pelo jeito como o jogo está Ele bota na frente Falta dele Bateu para o gol Voltou o rebote Arthur Gomes Bola esticada Bola foi boa E o árbitro a fita Termina o jogo